Então vamos lá, a dica bônus é o seguinte, muita gente não gosta quando o seu personagem fica com aquelas bandagens no braço e na perna. Pra fazer com que elas não fiquem no seu personagem, basta você seguir essas duas dicas. Primeiro, se você está gravemente ferido, não utilize bandagem. Opte por morrer no local ou encerrar a sessão. Uma outra dica é, se afaste o máximo possível e vá até um bivac. Faça a cura do seu personagem dentro do bivac, assim ele não sairá de lá com a bandagem. E é isso pessoal, no card final eu vou deixar mais dois vídeos pra você observar e aprender mais sobre o jogo e te espero no próximo vídeo. Obrigadão! Legenda por Sônia Ruberti